Fala meus amigos, boa noite, tudo bem? Pessoal, na última aula eu estava te explicando sobre você fazer a retração de caninos com as alças de fechamento, uso de molas, os ganchos nos tubos dos molares e também uso de elásticos. Então você já retraiu os caninos, agora o que você quer fazer? Você quer trazer os incisivos ou os dentes anteriores. Então você vai ter duas condutas aqui. Quando você remove um primeiro pré-molar, que eu vou falar sobre a retração máxima dos incisivos, ou quando você faz a remoção de um segundo pré, principalmente de um primeiro molar também. Aí nessa parte você não vai fazer a retração máxima, quando você tira o segundo pré ou o primeiro molar. Você vai fazer a retração mínima. Só que nessas duas opções de tratamento, a gente já vai finalizar o capítulo 15 e já começar o capítulo 16, que já tem umas três aulas prontas, só gravar para vocês os slides. Então vamos que vamos. Pessoal, a retração máxima dos incisivos é principalmente você quer controle de ancoragem. Qual controle de ancoragem? Você quer controlar a ancoragem dos dentes posteriores. Com um adequado controle da ancoragem lá nos dentes posteriores, você vai conseguir ser auxiliado para trazer esses incisivos para trás. Só que nem sempre, pessoal, você quer trazer os incisivos o máximo possível depois que você remove o pré-molar. Você tem que pensar como está o canino. Por quê? Se você vai fazer uma retração de caninos, será que esses incisivos estão muito protruídos? Isso é um problema. Por quê? Você traz o canino, depois você traz os incisivos. Só que você tem que ter em mente, trazer incisivo demais também é muito problema. Se você distaliza o incisivo muito para trás, é problema. Por isso você tem que controlar a ancoragem posterior. Você vai ver que dar um torque lingual na raiz do incisivo ajuda nisso. Já já a gente chega nessa parte. Então se você tem uma ancoragem lá nos dentes posteriores, lá nos molares de maneira adequada, quando você vai trazer esses incisivos para trás, vai te ajudar a fazer essa retração máxima de incisivos. Isso por causa do efeito da reação que gera no fio e que tem uma força aplicada no posterior na reação de torque na raiz do incisivo. Só que quando você vai fazer essa retração máxima, você precisa de uma ancoragem feita principalmente por A e B. Você pode reforçar a ancoragem dos dentes posteriores pelo aparelho extra bucal, arcos linguais de estabilização, elásticos interarcos e ancoragem esquelética, que é o mini parafuso intra ósseo. Isso para os casos extremamente severos, o mini parafuso. Uma outra opção para você fazer o que? O controle da ancoragem dos dentes posteriores. Então para você ter opções para controlar a ancoragem dos posteriores, você conseguir puxar o incisivo melhor. Então para você trazer o incisivo para trás, você tem que controlar a ancoragem dos dentes posteriores. Quais são as opções? Essas quatro aqui. A e B, arco lingual, elástico e ancoragem esqueléticas para os casos mais extremos. Diogo, tem outra opção para controlar a ancoragem dos dentes posteriores, para não puxar os incisivos para trás? Tem. Você tem uma opção de redução da força de ancoragem posterior, que também é uma opção. Você pensa em trazer o molar para frente, você entendeu? Então você pode ser auxiliado pelas alças de fechamento também, e auxiliar, ser conciliado durante o processo, trazer o canino para trás. Aí vai depender em que etapa do tratamento que você está. Pessoal, os mesmos tratamentos que você faz para a canaleta, para retrair os incisivos, você usa no bracket 0,22, também usa no bracket 0,18. Só que é muito importante você pensar que você precisa combinar o controle dos dentes posteriores, da ancoragem, com a força que você vai fazer para trazer os dentes incisivos para trás. Então, essas estratégias de controle de ancoragem são muito importantes, tanto para o bracket 0,22, como para o bracket 0,18. Você entende? Diogo, qual a mecânica que eu utilizo? Mecânica de deslizamento do canino pelo fio e bracket para trazer o canino para trás, para dar espaço e depois trazer os incisivos. Vai ser o arco de burstone, já já a gente chega nele. Então, se você quer auxiliar a retração dos dentes incisivos, você precisa de utilizar aquelas quatro mecânicas que eu te falei. Reforço da ancoragem posterior com o aparelho AEB, que é a primeira opção. Você coloca um AEB no paciente e no mesmo momento que você traz o canino para trás. Você entendeu? Tá, eu vou pôr um AEB para quê? Para dar estabilidade, para você controlar a ancoragem dos dentes posteriores. Você entende? Então, se você fixa um AEB nos molares superiores, você controla bem essa ancoragem. Tá bom? Tem outras opções. Calma lá, o paciente aqui já está em uma dentição permanente. A gente já colocou o aparelho no alinhamento, nivelamento, já está crescidinho. Você não tem só essa opção. Só que como eu estou trazendo o livro inteiro, eu não pulo nada. Tudo que está no livro, eu trago para vocês. Eu entendo que é complicado colocar um AEB, dependendo da idade do paciente adolescente, começando a vida adulta. Então, só que o livro traz para a gente até a opção de pôr um AEB em cima e embaixo. Eu não pulo nada, tá? Mas essa é uma opção extremamente difícil de você fazer. Só que você consegue controlar a ancoragem dos dentes posteriores. O autor fala que esse tratamento não é impossível, mas é existente, por isso a gente está trazendo. Outra forma, AEB no superior e elástico de classe 2. O elástico longe do AEB, tá? Para você auxiliar a retração dos dentes caninos com os elásticos interarcos. Você entendeu? Só que, gente, a segunda etapa... Pensa assim, ah, Diogo, eu ainda não retraí os caninos. O que eu posso fazer? Eu te expliquei nas aulas passadas como que você retrai o dente canino. A alça de fechamento. Ah, beleza. Então, a alça de fechamento é isso aqui, ó. Essa alcinha aqui de fechamento, ó. Tá vendo? Uma alça em T. Altura de 8 milímetros. Sempre de 7 a 8 milímetros de altura, né? Você vai fechar esse espaço. Ah, mas parece que essa alça está cortada no meio aqui. Alça de fechamento segmentada. Você traz o canino para baixo. Você entendeu? Ela está ativada, que ela está separada para baixo e para trás. Compreende? Então, eu tenho uma aula aqui que eu preciso linkar para vocês, que é a aula 183 e a aula 201. Porque toda esta aula aqui é dependente da retração dos caninos após a remoção dos pré-molares. Como que você evita que o fio fura a bochecha do paciente quando você vai retrair um canino, para o fio ficar num correr atrás e furar a bochecha? Geralmente, esses pacientes mordem de um lado só, mas tem uma mecânica que te ajuda com isso, para não ficar furando a bochecha o fio. E outra aula que você vai ver no meio dessa daqui é a aula 201. Eu postei ela anteontem. Como que você vai ativar essas alças de fechamento? Você entende? Então, essas mecânicas para retrair os caninos e retrair os anteriores é idêntica. Só que você vai ter um auxílio, alguns cuidados adicionais. Por quê? Quando você usar uma alça de fechamento dessa aqui, Ah, beleza. Eu vou usar uma alça de fechamento, que eu quero trazer com o arco de burstone, que já já a gente chega nele. O que é perigoso nessa alça de fechamento? Segmentada. Isso aqui, se entortar, o canino vai para um lugar tudo errado. Então, a alça, quando ela é contínua, que é aquela alça em delta, que ela só faz um quadradinho e continua reto, você põe um elástico, puxa uma marrilha e traz o dente para trás, é muito mais segura. A alça de retração contínua é muito mais segura do que a segmentada. Só que se você usa uma mecânica segmentada, você também consegue retrair os dentes incisivos depois que você retrair os dentes caninos. Você compreende? Eu tirei essas imagens aqui, para você ir do Google, para você identificar o que é uma alça de retração segmentada. Isso aqui está intruindo e, ao mesmo tempo, retraindo. É uma mecânica dupla. Não é o foco aqui, mas como eu tirei do Google, só para você ver o que é uma mecânica segmentada. A mecânica segmentada é quando o fio está cortado no meio do arco. É segmento de fio. Compreende? Aqui é uma mecânica. Combinou uma força intrusiva com uma força de retração. Beleza, maravilha, lindo. Por baixo aqui, o que você tem? Um fio contínuo. Uma mecânica de um fio contínuo. O que você acha que é mais fácil entortar? Essa superior ou essa inferior? A superior entorta muito mais fácil. O paciente vai comer. Deu vontade de comer um torresmo. Que hora? Está com o arco segmentado no dente. Confusão. Deu problema. Pode ter problema. Você está vendo que o paciente é não colaborador? Opta pela alça de fechamento contínua. Está vendo que interessante? Tem uma marrilha aqui. Vai torcendo. Ativa no meio aqui com a sonda periodontal. Você vai ativando e vai fazendo uma força de retração. Aí lá nas aulas 200, 201, 202. Eu te explico como que você ativa isso daqui. Entende? Então por mais que você está utilizando um fio 0,22 ou 0,18. Você pode sim fazer... Um fio não, desculpa. Uma canaleta 0,22, 0,18. Você pode utilizar esses arcos segmentados ou contínuos. Para trazer os caninos e depois os esivos para trás. Tá bom? Só que pessoal, nenhum mecanismo de segurança vai estar presente quando você usa uma alça segmentada. Ah, mas você não falou que tem a segurança lá quando os pés vertical da alça vai encostar? Isso é parco contínuo. Quando você tem um desenho da alça que você dobra, ativa e ela vai puxando o dente até... Segurança encostou. Compreendeu? Agora se você usa uma alça segmentada, o paciente... Ah, hoje eu resolvi. Hoje eu vou comer uma carne de panela. Vou comer uma carne muito dura. Nossa, confusão. Dá problema. Toma cuidado. Então, por mais que você não vai pensar em fazer essa retração de maneira isolada, independente, tá? Você pode pensar que o espaço que você tem para fazer essa retração... Você pode combinar ele com a inclinação dos dentes anteriores. Depois, traz eles para trás. Porque você tem que pensar... Eu vou fechar o espaço entre a distal do canino e o segundo pré, que o primeiro eu arranquei, tá? Ou eu vou... Depois disso, eu posso inclinar os incisivos e distalizar eles para trás, tá? Com a verticalização, movimento em corpo para distal. Só que, gente, o arco segmentado, tá? Ele permite um desenho que pode ser de várias maneiras. Que eu te explico em aula passada. Tem esse desenho aqui, tá? Tem o desenho em delta, quando ele é contínuo. Só que a forma que é mais segura não é o segmentado. É o arco contínuo, tá bom? Tem diferentes formas de ativação nas aulas passadas. Eu recomendo fortemente vocês voltarem e verem, senão essa aula aqui vai ficar muito difícil de você entender. Só que, por mais que você use o arco contínuo, é muito melhor o arco contínuo para você fazer uma retração dos incisivos. Ah, eu vou retrair os incisivos com a alça de burstone. Já, já a gente chega nela. É uma opção? É, mas ela é mais perigosa. Ela tá conectada, não tem uma fixação contínua. Ela é muito mais arriscada, tá? O ótimo controle de ancoragem nos dentes posteriores com a EB está executado, vai te ajudar. Você estabiliza os posteriores para puxar os incisivos para trás. E os caninos também, você entende? Então, o arco segmentado é muito importante no tratamento dos adultos e nos adolescentes. Só que a ortodontia completa fixa em adultos, nós vamos ver no capítulo 18. Tô quase chegando nele, vou fazer os slides. Tá bom? Não é no momento agora. Gente, eu te expliquei algumas formas de controlar a ancoragem posterior. Você entendeu? O A e B, alça segmentada, alça contínua. É que essa aula aqui é uma sequência das anteriores. Então, nas aulas anteriores, eu te expliquei também mecânicas para você incrementar na alça de fechamento para trazer os dentes para trás. Recomendo fortemente que você volte e assista às aulas anteriores. Diogo, eu não tirei um primeiro pré. Eu tirei um segundo pré-molar ou eu tirei um molar. Pô, se em dia chegou sem o molar, tem que trazer os incisivos para trás. Aí você não vai pensar em retração máxima. Você vai pensar em retração mínima. Porque existe um conceito muito importante que, quanto mais posterior for a ausência do dente, menos é a retração dos incisivos. Ah, eu tirei um primeiro molar. Já chegou sem. Você vai retrair pouco o incisivo. Se você tira um dente muito atrás no arco. Ou se o paciente já chega sem esse dente. Você entendeu? Aí você quer retração mínima. Agora, neste caso, você tem a opção de trazer o molar para frente. Tirei o segundo pré. Ou os molares para frente. E retrair pouco o incisivo. Aqui você tem que pensar na reação que o fio causa nos dentes anteriores. Por que, Diogo? Se eu vou puxar os molars... Estou pensando em um dente mais posterior ao dente. Se eu estou puxando o molar para frente, efeito colateral nos anteriores, não é? Ah, um puxa para frente, o outro puxa para trás. O incisivo tende a inclinar a coroa para trás e a raiz para frente. Então, você tem que dar um torque raiz para trás. Torque lingual de raiz. Para que a coroa tendência a ir para frente. Porque quando você colocar o fio para pensar em levar os molares primeiro, removeu, ou segundo, para frente. A força de reação se contraponha com o torque lingual que você fez no dente incisivo. Por que? Se você faz um torque lingual na raiz do incisivo. Você fez um torque lingual na raiz do incisivo. Quando você faz a mecânica de puxar o molar para frente, tem a força de reação para puxar a coroa do incisivo para a lingual. A raiz vai para o vestibular. Se você já coloca um fio retangular com torque lingual, as forças se contrapõem. Você está controlando a ancoragem da raiz do dente incisivo. Por que você está pensando em agora puxar o molar para frente? A mesma mecânica de antes. Controle de ancoragem. Você entendeu? Então, a vantagem do arco contínuo é isso. Você tem mais controle. Você tem mais mão no que você está fazendo. Não fica tão dependente da alimentação do paciente. Então, se você quer fechar o espaço trazendo o molar para frente, você pode. Só que nesses casos, você tem que pensar que a ancoragem nos posteriores tem que estar mais livre. Você entende? Por que? Você vai trazer primeiro o segundo pré, depois o primeiro molar. Não, não é. Eu fiz de propósito para você entender. Tem essa imagem aqui. Mas, nesse caso, você não tirou o primeiro pré. Você tirou o quê? O segundo pré molar. Ou o primeiro molar. Você entendeu? Então, essa imagem gera uma pequena confusão. Mas, ela foi criada justamente para você entender que tem essa seta e o torque na região dos anteriores, da raiz para o lingual, para puxar os molares para frente. Então, gente, é muito interessante você pensar que a mecânica pode ser segmentada ou contínua. Essa aqui é a segmentada. É aquele arco de burstone que eu estava te falando. Esse arco de burstone, eu te expliquei, se eu não estiver equivocado, na penúltima aula. Ele é uma dobra, tá? Que faz uma movimentação de todos os dentes anteriores para trás. Ou ele pode ser utilizado nos dentes posteriores também. É mais comum a gente pensar que essa dobra, ela é conectada num tubo vertical, tá? Então, você tem que pensar que essa dobrinha aqui, ela vai ser ativada. A alça de fechamento, ela tem as perninhas dela abertas. Aqueles perninhas, esses fios na vertical, eles serão abertos, tá? Você encosta, aí antes de pôr no dente do paciente, você abre ele. A tendência é voltar, entendeu? Você coloca esse fio conectado dentro do tubo vertical, só que você não esquece da estabilização dos dentes posteriores. Compreendeu? Gente, retração de incisivo, incisivo para trás, canino para trás. Você tem que ancorar os posteriores. Você tem que ter um arco lingual quando é mandibular, conectando direito e esquerdo, para ter estabilidade posterior. O foco dessa aula é controle de ancoragem posterior. Você compreende? Pensa no arco transpalatino, pensa no arco lingual, para se estabilizar os dentes posteriores. Diogo, com que fio que eu faço isso daqui? Ó, beleza. A mola, a alça de fechamento, que é esse T aqui com as perninhas para o lado, você vai fazer com um fio de beta-T ou titânio molibdêmio ou TMA, que não é o termo ativado, 0,18. Redondo, tá? Agora, o fio que vem aqui, ó, esse aqui de jeito nenhum vai ser redondo. É só a molinha, só a alça, tá? Esse aqui tem que ser retangular, 0,17 por 0,25. Beleza. Aí você vai passar esse fio nos dentes anteriores todinho do paciente. E o dente que você quer fazer o movimento de retração, tá vendo? Ó, esse aqui pode ir puxar o dente que você quer para trás. Você entende? Então, dependendo da posição que você for utilizar, você vai pôr a mola em um lugar ou em outro. Então, você consegue fazer uma retração dos incisivos em massa. Quando você usa essa retração, você tem que pensar que os dentes posteriores precisam estar estabilizados. Então, se você consegue uma ativação dessa mola, você já consegue um fechamento adequado do espaço. Compreende? Então, esse tubo, esse fiozinho aqui é inserido num tubo, tá? E as perninhas da alça de fechamento são ativadas e vai trazer esse dente para posterior ou para anterior. Dependendo do arco que você for usar, ele vai estar trazendo os dentes. Então, a extremidade posterior de cada mola é encaixada no tubo auxiliar do primeiro pré, do primeiro molar. Então, esse fio de beta-ti, ele é um fio que tem, sim, uma permissão de fechamento de espaço. Você consegue um controle adequado. Olha aqui, repetição da aula passada. Olha para você ver aqui uma alça de fechamento segmentada. Está vendo a dobrinha aqui, ó? Você pode ter vários desenhos. Não é que você sempre vai seguir a receita de bolo que eu estou te passando. Por isso que é importante você ver as quatro aulas, essa e as três para trás. Porque eu te explico os detalhes, os desenhos diferentes que você pode fazer de alça de fechamento. Tem alça de fechamento em T, em L, em delta. Não é nunca só isso aqui. Tem muita coisa para você fazer. Então, veja as aulas anteriores, tá? Olha, você vê que interessante. Aqui embaixo, colocou uma mola de níquel titânio. Passou no gancho do braque de dente canino. O doutor aqui fez uma mecânica segmentada, está vendo? Vem no tubo auxiliar do dente molar. Passa sobre o canino, não entra no braque. Aí que ele colocou um fio, tá? De beta T, 17 por 25. Dobra a alça de fechamento ativa. Aí ela alça e vai puxando o canino para trás. Ao mesmo tempo que isso aqui vai puxando esse... Vai fazendo uma posteriorização do dente molar, você entendeu? Então, você tem que pensar nisso, gente. Esse que é o feeling clínico que você tem que ter. O que eu quero fazer? E se é bom para o meu paciente? Quais os efeitos colaterais? Bom, eu vou puxar molar para frente. Pode estar ancorado se eu quero puxar molar para frente? Beleza. Eu quero puxar incisivo para trás. Reação do molar. Tem que ter estabilidade. Você entendeu? Então, pensa assim, ó. Se você vai fazer... Levar os dentes molares para frente, ele não pode estar ancorado. Você entendeu? Ele não pode estar ancorado. Agora, se você quer puxar os incisivos para trás, os anteriores para trás, aí ele tem que estar ancorado para bloquear esse efeito de reação. Você compreende? Então, pessoal, é muito interessante a gente pensar que existe essa necessidade de você controlar o torque da raiz dos dentes anteriores, como o efeito colateral. Se você vai fazer uma força de retração dos incisivos para trás, por tendência a puxar o molar para frente, o incisivo vai tender a inclinar para a lingual, a coroa. Então, você tem que dar um torque lingual de raiz. Você entendeu? Porque a tendência, quando você dá um torque lingual de raiz e a coroa do incisivo ir para frente, se você vai retrair, um se contrapõe ao outro. Força de momento equilibrada, movimento em corpo. Você entende? E a tendência de levar esses dentes caninos para trás ou para frente, você sempre tem que pensar nesse controle de ancoragem. Tá bom? Gente, a gente finaliza a aula por aqui. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar no vídeo. Se eu não souber, a gente não sabe de tudo, mas eu vou atrás para te explicar. Beleza? Então, essa que é a ideia, gente. Ortodontia, você não vai seguir sempre uma receita de bolo. Você tem que dominar os efeitos colaterais. Mas, o que isso vai causar para o meu paciente? Isso vai ser bom para ele? É isso que eu quero que seja executado no tratamento? Se essa aula ficou um pouquinho confusa, eu recomendo fortemente você ver as três, as quatro aulas anteriores, que tem diversas condutas de tratamento. Essa aqui é apenas a finalização do capítulo 15. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a finalização do tratamento ortodôntico. Intercospidação, evitar recidivas, que é uma aula extremamente importante. Eu vou te explicar como você reduz a necessidade do uso da contenção. Tem coisas incríveis aí. Então, se inscreve no canal, continua acompanhando. De jeito nenhum você deixa de compartilhar isso daqui, que é curso gratuito para o Brasil inteiro. Fechou? Gente, então, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se essa aula ficou um pouco confusa, vê as três, quatro anteriores, que ela vai ficar fácil. Que isso aqui é uma sequência de aulas que eu venho postando para vocês há uns dois dias. É só a finalização do capítulo 15, beleza? Então, vocês ficam com Deus. Um forte abraço. Já sabe, né? Precisou? Manda aquele direct no meu Instagram, que eu estou disponível para te ajudar, galera. Valeu, falou, fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.